Olá, boa tarde. A polícia investiga um ataque premeditado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que causou duas explosões de bombas em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. O local foi isolado pelas forças policiais na noite de ontem. A Polícia Federal confirmou a identidade do homem que causou o ataque. Ele era o chaveiro Francisco Vanderlei Luiz, que já tentou ser vereador pelo PL e fez ameaças ao presidente Lula e outros políticos em redes sociais. O homem era dono do carro que ele mesmo explodiu perto da Câmara dos Deputados. Ele também se aproximou do prédio do STF, tentou entrar, mas ativou os artefatos explosivos que estavam no corpo dele e morreu. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, cumprimentou apoiadores durante um protesto em Buenos Aires. Mais cedo, um tribunal de apelações confirmou a condenação da peronista a seis anos de prisão por corrupção. A pena também proíbe que Kirchner exerça cargos públicos para o resto da vida e exige o pagamento de uma multa de 85 milhões de pesos, cerca de 490 mil reais. A ex-presidente não vai para a cadeia imediatamente porque ainda cabe uma última apelação no Supremo Tribunal. A defesa, como o Ministério Público, tem dez dias para solicitar a intervenção do Tribunal Superior no caso. A expectativa é que apenas em março a sentença começará a ser estudada e o final do resultado pode levar anos. E o Supremo Tribunal de Justiça autorizou a importação e o cultivo de cannabis sativa com baixo teor de THC para fins medicinais, farmacêuticos e industriais no Brasil. Esse tipo de derivado dá maconha inadequado para o uso recreativo. Os ministros deram prazo de seis meses para que a Anvisa e o governo definam as regras e só depois disso é que as empresas vão poder atuar. A proposta da deputada federal Erika Hilton, que quer acabar com a escala de seis dias de trabalho por um de folga, recebeu um número de assinaturas suficientes para ser protocolada na Câmara. O projeto, que prevê alteração da jornada de 44 para 36 horas semanais, sem redução salarial, teve mais de 200 assinaturas de deputados. Depois de protocolada, a proposta percorre um longo caminho em comissões até ser votada no plenário da Câmara e do Senado, já que é uma sugestão de mudança constitucional. Voltou a chover forte na Espanha. A cidade de Málaga, que fica na região sul, é a mais atingida. Dezenas de carros foram arrastados depois que um rio transbordou. Três mil pessoas tiveram que deixar suas casas. O serviço de trem foi interrompido e as aulas foram canceladas. Há duas semanas, as enchentes mataram mais de 200 pessoas na Valência, outra região da Espanha. Um homem foi salvo depois de ficar preso num carro que caiu numa piscina nos Estados Unidos. Um policial quebrou o teto solar do veículo submerso para retirar o motorista. Ele perdeu o controle da direção e invadiu uma casa depois de derrubar uma cerca. O susto foi grande, mas a vítima passa bem. Um broche de 50 milhões de reais. Esse foi o valor alcançado por essa joia. Uma rara esmeralda contornada por 20 diamantes. O leilão foi em Cristes, na Suíça. A joia tinha sido encomendada na Casa Cartier por um príncipe para presentear a noiva nos anos 60. A peça foi arrematada por uma joalheria francesa. E agora a gente fica por dentro do que é notícia no mundo dos famosos. E quem conta pra gente é a Giovanna Laranjo, que está lá nas rádios do Grupo Bandeirantes. Missão Impossível Missão Impossível O acordo final ganhou o primeiro teaser. Oitavo filme da franquia, estrelada por Tom Cruise, marca o encerramento da série de filmes. Nas imagens, o ator de Hollywood aparece usando a mesma roupa que usou no encerramento das Olimpíadas de Paris 2024 para anunciar as próximas Olimpíadas, que serão sediadas nos Estados Unidos, em Los Angeles. Segundo o teaser, Ethan Hunt perceberá que a vida é moldada pelas decisões que tomamos. E agora a vida de toda a população está nas mãos dele. Além de Tom Cruise e nomes como Angela Bassett, Hannah Waringham, Simon Peggy e muito mais. Missão Impossível O acordo final tem previsão de estreia no Brasil para o dia 22 de maio de 2025. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha no portal bandmulti.com.br e também nas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho